Boa! Vamo pegar a bola, vamo pegar a bola, o que mais eu toco? Não, vamo me deixando, galera! Mas nós vamos fazer, nós vamos fazer! Aqui ó, aqui ó, o que é? Aqui tem um Sprite? Ui! Foi muito longe, vai, vai, vai! Vai o jogador da equipe adversa! Vai, 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 vai! Que merda! Tem um golfeirinho, minha ideia, ao contrário, não deixe! A gente saca essa bola! Tá, quase tomou um! Não, não vamos deixar esse Ario fazer não! Sai Ario, sai! Você não vai fazer gol não! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ai galera, fizemos um gol! Bora, bora, bora! Bora nesse campo! Uou! Não, tem que derrubar! Não, vamo deixar não! Não vamo! Vai, 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 vai! Vai que atuva! Viza mais longa, galera! Bora, 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 bora! Tá bom, vamo deixar! Só não vamo deixar! Só não vamo deixar! Só não vamo deixar, gente! Tô aqui! Uou! Vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não vamo deixar! 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 Tá, vai, vai! Tá precisou mais de um gol! Não! Eles não vão conseguir! Conseguiram ser equipe! Adversário! Adversário! Saca, 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 saca! Saca, gente! Saca! Bora! Bora sacar! Uh! Ganhamos! 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 Então, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Bora lá! Fui! Um beijo, um abraço, fica no coração